E a ideia do Flamengo é esticar a corda ao máximo para que a negociação seja a maior venda da história do Mengão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e hoje eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Carregado de notícias e carregado de informações do clube, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, estou chegando direto do aeroporto do Galeão, estou embarcando agora para a Colômbia, onde amanhã o Flamengo vai fazer a sua estreia na Copa Comebol Libertadores da América. Vale lembrar que amanhã o Flamengo enfrenta um milionário, sete horas da noite e nós estamos indo para fazer a maior e melhor cobertura de tudo do Mengão na Colômbia para você. Vale lembrar que o Flamengo já chegou ontem lá na cidade de Bogotá e hoje, quatro horas da tarde no horário local, seis horas da noite, horário aqui de Brasília, tem um treino marcado na Federação Colombiana de Futebol. A gente está tentando ver se a assessoria do Flamengo vai liberar o nosso acesso a esse treino e caso seja liberado, é óbvio que nós estaremos lá fazendo toda a cobertura desse treino do Flamengo para vocês. Por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal. Você que não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, porque a gente está chegando na Colômbia para fazer a cobertura do Mengão nesse primeiro jogo da Libertadores e deixar vocês por dentro de tudo. E caso seja liberado hoje, vai ter vídeo, vai ter informações diretamente do treino do Flamengo. Caso não seja, nós vamos trazer também as informações que a gente vai estar lá na Colômbia para manter vocês bem informados, beleza? Se inscreve, acione o sino, deixa o like, vamos falar aqui das notícias do Flamengo, começar falando sobre a chegada do Mengão ontem. O Mengão chegou ontem em Bogotá por volta de oito da noite no horário local, dez da noite, horário de Brasília. Vale lembrar que o Flamengo foi um dia antes, porque o Bogotá tem uma altitude considerada pequena para o departamento médico do Flamengo, dois mil e poucos metros de altura. O Fábio Marecedian, que é preparador físico, falou que se você não falar para o jogador que lá tem altitude, ele nem sente, devido ao preparo físico que os caras, naturalmente, eles já têm. Então o Flamengo foi ontem para poder fazer um treino hoje, até um treino mais para adaptação e aí ter condição de jogar amanhã numa condição melhor contra o Milionários da Colômbia. Como eu disse no começo do vídeo, treino do Flamengo hoje, quatro horas da tarde no horário de Bogotá, seis horas da noite, horário aqui de Brasília, e o Flamengo vai fazer esse treino na Federação Colombiana de Futebol. Novidades? O técnico Tite levou Lohan para o jogo no lugar do Gabigol. Gabigol que está suspenso das atividades de futebol pelos próximos, por mais ou menos, um ano e sete dias, contando hoje dia 1º de abril. Bom, vamos mudar o assunto aqui, já que eu estou falando de Gabigol. Ontem o presidente Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista à rádio CBN e ele foi perguntado sobre a renovação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o Landim não hesitou em dizer que vai fazer uma proposta de renovação ao jogador e vai deixar nas mãos do jogador a decisão para saber do futuro dele. Abre aspas, a gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então, não dá para falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha oportunidades outras melhores do que jogar no Flamengo. Vai estar nas mãos dele decidir isso. Ou seja, pela fala do Landim, que está muito claro, que o Flamengo vai fazer uma proposta de renovação para o Gabigol. E tipo, não vai barganhar muito. Irmão, a proposta é essa. Se você tem outra oportunidade, vai lá, se adianta. Se você não tem, fica aí junto com a gente, porque a gente quer contar com você. Pela fala do Landim, quando ele fala assim, vai depender se ele não tem outra oportunidade melhor do que jogar no Flamengo. Vai depender disso, vai depender daquilo. Fica muito claro que o Flamengo vai fazer uma proposta, que o Flamengo quer contar com o Gabigol, mas vai depender dele, do Gabigol, aceitar ou não a proposta do Mengão. Bom, mudando o assunto, o Landim também falou sobre a situação do estádio. Ele foi perguntado sobre qual modelo de negócio o Flamengo usaria para a construção do estádio próprio. E até perguntaram daquela situação lá da W Torre com o Palmeiras, que a W Torre é sócia do Palmeiras no estádio. E é uma confusão danada lá, uma briga, porque a W Torre quer fazer show, o Palmeiras quer jogar. Aí a W Torre acaba com o Gramado, aí o Abel reclama, aí a Leila bota o Palmeiras para jogar em Barueri. O Landim falou assim, as pessoas me perguntam muito, dizendo o seguinte, mas por que não fazer uma sociedade de propósito específico para o estádio? A resposta que eu dou é, a gente é o modelo que o Palmeiras fez. E a gente vê o que está acontecendo lá. No dia seguinte, o cara que é o teu sócio já está brigando com você, porque vai querer aumentar a receita do estádio, diminuindo a receita do clube. Esse modelo eu acho ruim. Então, o Flamengo busca ali o melhor modelo para a construção do estádio próprio. O presidente Rodolfo Landim já falou que o estádio vai sair. Daí, independente do Flamengo virar SAF ou não, o Flamengo quer construir o estádio. Esse é o propósito. Até tem ali o terreno do gasômetro como a prioridade por conta do transporte em massa, por conta de um ônibus ali que leva até o trem na Praça da Bandeira, que leva até o metrô em São Cristóvão, que leva até o centro da cidade. É muito perto de tudo por conta dessa facilidade. O Flamengo quer o terreno do gasômetro. E o presidente Rodolfo Landim está praticamente descartando a possibilidade de alguma empresa ser sócia do Flamengo no estádio, justamente pela situação que acontece entre W Torre e Palmeiras hoje lá em São Paulo. Mudando de assunto, falar agora de maior venda da história, porque a informação que saiu na Inglaterra é que três clubes da Premier League estão interessados na contratação do jovem Lohan. Como eu disse no começo do vídeo, Lohan está relacionado com o jogo de amanhã, estreia do Flamengo na Libertadores. E trata-se do Manchester City de Pep Guardiola, do Newcastle e do Crystal Palace de John Testo, que gosta de observar os garotos que são ali revelados no Flamengo. Vale lembrar que quando o João Gomes foi jogar no Wolframpton, o Joe Testo chegou a tentar atravessar, fez uma proposta, foi ao Ninho, conversou com o jogador, mas o jogador já havia dado a sua palavra ao Wolframpton e foi então vendido ao Wolves da Inglaterra. A informação é que essas equipes estariam interessadas na contratação do Lohan. Por um outro lado, o Flamengo quer esticar a corda o máximo. Por quê? O Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. E o que acontece é o seguinte, o Flamengo já está em negociações para renovar o contrato do jogador. O Flamengo já conversa com seus empresários, já faz ali reuniões, vendo multa recisória, vendo todas essas coisas que envolvem uma renovação de contrato. A gente sabe que às vezes é até um pouco chato, um pouco complicado toda essa negociação, mas a ideia do Flamengo é renovar o contrato, amarrar melhor o jogador ao Flamengo e o jogador, estando mais amarrado ao Flamengo, esperar com que essas propostas cheguem. O Flamengo, inclusive, tenta correr contra o tempo para renovar o contrato do jogador antes da abertura da janela do meio do ano. Caso chegue uma proposta no meio do ano e o jogador esteja com esse contrato só até 2025, fica muito difícil do Flamengo conseguir fazer a maior venda da história. Caso o contrato esteja renovado, a multa recisória mais elevada, o jogador com mais tempo de contrato fica mais fácil do Flamengo correr atrás de negociar essa multa do Flamengo e falar olha, o jogador tem muito tempo de contrato com a gente, é uma joia. E aí o Flamengo coloca vários argumentos dentro dessa negociação. Mas a ideia do Flamengo inicial é que a venda do Lohan seja uma das maiores vendas ou a maior venda da história do clube. Jogador de muita qualidade, foi destaque na Libertadores da América Sub-20. O garoto se destacou principalmente no jogo da final, não teve muita participação durante a campanha. Isso porque ele estava lesionado, estava se recuperando, na verdade, de lesão ali e tal. Mas quando entrou para jogar a final, o garoto simplesmente botou aquele jogo debaixo do braço e decidiu a partida. Foi o que fez chamar mais atenção dele, principalmente no mercado europeu. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação do garoto Lohan, que o técnico Tite também gosta bastante, já falou muito bem dele, que conta com ele, que quer um máximo aí, que dê a ele o máximo de minutos e de partidas, tá certo? Então galera, estou indo lá, vou embarcar agora para a Colômbia. Daqui a pouquinho eu chego lá na cidade de Bogotá para mais uma cobertura. Então você que quer acompanhar tudo, quer ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal. Lembrando também a vocês que eu estou viajando com a Urubus. Urubus é a melhor agência de turismo do Brasil e do mundo para você que quer estar nos Jogos do Flamengo. Tanto no Rio de Janeiro, você que é de fora do Rio e quer vir para o Rio de Janeiro, tanto do Rio de Janeiro você que quer acompanhar o Flamengo nos Jogos da Liberdores fora do Brasil. A Urubus tem os melhores pacotes e os melhores planos para você. Então faz o seguinte, eu vou deixar o telefone da Urubus aqui na descrição. Vou deixar também um formulário para você que quer acompanhar a final da Liberdores, já fazer uma pré-reserva. O que é a pré-reserva, Flazuero? Todo mundo que preencher esse formulário vai ter prioridade na hora de comprar a sua passagem para a final da Liberdores. Então vai lá, preenche o teu formulário. Lembrando que você preenche o formulário sem nenhum compromisso. Você preencheu o formulário, é sem compromisso, mas você já vai ter uma oportunidade de comprar ali sua passagem, sua hospedagem para a Argentina, caso o Flamengo chegue na final da Liberdores. Está certo? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Você que não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis.